Salve galera, meu nome é Ítaro do canal Zé Piguita, e hoje vamos falar das séries mais aguardadas de 2021. TVs em 2021 serão refletas de novidades, especificamente nos serviços de streaming. O ano de 2020 foi bastante difícil, mas o mundo do entretenimento não deixou ninguém na mão. Foram diversas novas temporadas e lançamentos que nos fizeram companhia no período de isolamento social devido à Covid-19. Mas 2021 está chegando com inúmeros lançamentos, alguns confirmados e outros sem data certa. Ainda assim, as expectativas são enormes. Afinal, além dos já consagrados Netflix, Amazon Prime, HBO e Globplay, o Disney+, chegou no mercado recentemente para ficar no mercado, que ainda dará boas-vindas ao HBO Max. Embora a Marvel esteja chegando em peso para as telinhas desse ano, haverá muitas estreias para todos os gostos. E para começar com uma dos mais tops, vamos começar com WandaVision. Uma das séries que foi mais aguardada e já está disponível para assistir no Disney+, é WandaVision. A produção da Marvel acompanha a vida dos personagens Feiticeira, Scarlet e Visão, em eventos que ocorreram após os filmes dos Vingadores Ultimato. O seriado irá alternar entre diferentes realidades e décadas, se baseando em séries clássicas das épocas, como a Feiticeira e Rosiane, por exemplo. Agora vamos falar do Falcão e o Soldado Infernal. Depois de alguns atrasos, a série Falcão e o Soldado Infernal, da Marvel e da Disney, finalmente vai chegar em 2021. A trama tem como foco os personagens Sam Winson, Ebuke e Barnes, com adjuvantes da saga Capitão América, que irão, segundo a sinopse oficial, se juntar em aventuras mundial que vai testar suas habilidades e paciências, se passando logo após o acontecimento de Vingadores Ultimato também. E é assim que chegamos em Cobra Kai. E com toda certeza já sabemos que Cobra Kai é um dos maiores sucessos da Netflix atualmente. Isso ninguém discorda. A nova febre derivada da franquia de Karate Kid já acumula três temporadas no streaming, sendo que a última estreou antes do esperado pelos fãs, em 1º de janeiro de 2021. Já sabemos que a quarta temporada da série foi renovada, só resta aguardar. Agora vem o famoso irmão do Thor, o Luke, que agora vai ter a sua própria série. Ah, o cara tá com moral, hein, mano. Vocês lembram em Vingadores Ultimato, quando o Luke é levado para a misteriosa organização Autoridade da Variação do Tempo, depois de roubar o Tesseract? Pois então, depois de ser em viagem no tempo alternando a história humana usando o Tesseract, terminando preso em seu próprio trailer policial. O Luke se mete em muitas roubadas. E aí que entra a série dele contando por onde ele passou. What If chega para deixar as pessoas curiosas. No entanto, a série explora o que aconteceria se os principais momentos do universo cinematográfico da Marvel ocorreria de formas diferentes. Se, por exemplo, cada personagem escolha escolhas diferentes, da que vemos nos filmes e em quadrinhos. Acaba-se se tornando uma coisa curiosa de se assistir. Gavião Arqueiro também está presente na lista. Após anos dedicado ao seu Alter Ego de Gavião Arqueiro, Kriti Burton agora precisa passar a tocha adiante. E a escolha para ocupar o posto de heroína é Cat Bishop. Mano, não sei falar o nome dela, não liga não, João. Uma jovem vingadora. Ainda não se sabe muito o que vai acontecer na série, mas só sabemos que vai ser top demais. E agora vem Invisibre, que é uma série que se passará em desenho, onde apresenta Marty Grison, um jovem de 17 anos que tenta levar uma vida comum. Exceto por um detalhe, seu pai é o super-herói mais poderoso da Terra. Aos poucos, ele vai desenvolvendo seus próprios poderes. Mas logo perceberá que o legado do seu pai é mais sobrio do que parece. Mandaloriano. A primeira temporada de Mandaloriano eu gostei muito. Também sabemos que essa série foi uma das mais curtidas. E fazendo assim, se é da mais esperada para a segunda temporada. Pouco se sabe, mas na trama da nova temporada, o Mandaloriano e a criança continuam a sua jornada, encarando inimigos e mobilizando aliados. À medida que traça o seu caminho por uma galáxia perigosa. Em uma tumultuada era pós-colapso do Império Galáctico. Eu já assisti todas as temporadas de Stranger Things. E só falta esperar a próxima temporada. As filmagens da quarta temporada de Stranger Things começaram em janeiro. E deve durar até agosto. Fazendo com que a previsão mais otimista da estreia seja no último trimestre deste ano. E sabemos que o primeiro trailer oficial da quarta temporada acabou de vez com as dúvidas e confirmou que Hopper está, sim, vivo. O xerife de alguma maneira foi parar em alguma golã de soviética. Como sugeriu a cena pós-créditos dos anos anteriores. E sua passagem pela União Soviética deve ganhar bastante espaço nos capítulos inéditos. Que a gente deve estar louquinho e ansioso para assistir. E assim chega no Twiwit. A série de Twiwit pela Netflix esteve entre as mais populares da plataforma quando a primeira temporada foi lançada. Em dezembro de 2019. É claro que após tanto sucesso, novos episódios seriam anunciados. Baseando no best-selling de fantasia. Twiwit é um conto épico sobre destinos de família. Geraldo terrível, um caçador de monstros solitário, luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas são mais perversas do que as criaturas que ele caça. Esse cara é doido, mano. É doido. E na lista também está presente, Senhor dos Anéis. Esse drama épico passará milhares de anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis. E irá levar os espectadores de volta a uma era que grandes poderosos foram farjados. Reinos acenderão a glória e cairão em ruínas. Heróis improváveis foram testados. A esperança esteve pendurada pelos mais finos dos fios. E o maior vilão que já fruiu da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo mundo com escuridão. E isso é tudo, pessoal. Espero que esse vídeo tenha deixado vocês informados sobre as novas séries de 2021. Deixe seu like, se inscreva no canal, Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação sobre o mundo dos filmes, dos jogos, dos games, de tudo, tá ligado? Então isso é tudo, galera. Valeu, falou e fui. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação sobre o mundo dos filmes, 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 dos film